O vereador Luiz Ricardo, esse que você está vendo na tela, para quem está assistindo, que é conhecido como carioca, fez o teste, mostrou a situação da água, da cidade de Mãe d'Água. E olha a situação da água. Solta o óleo dele aí, pode soltar, dá aí mesmo, solta o óleo. ... com uma bactéria chamada E. coli, tá? Olha, a bactéria. ... provoca inúmeras doenças. Você tem ideia. E até agora, o município, a gestão, a prefeitura, ela não tomou providência, tá? Vou mostrar para vocês, depois agora da chuva, que a água passou por cima dos poços, a qualidade de água que o povo está recebendo. Olha a situação da água que o povo está recebendo, tá? Para quem está assistindo, olha. Estou aqui com um pote. Tiga aí a legenda para tu ver. Olha a situação da água. Olha a água. ... que o povo está recebendo em suas residências. E esse é o tipo de água que o povo está recebendo. Olha a cor. Além de ter bactérias, tá? Que fazem mal à saúde, a qualidade da água é esta. Parrento, né? E esta água está sendo distribuída para a mãe d'água inteira. Completamente imprópria. Até mesmo para as próprias escolas, onde nossos filhos estudam. Isso é um absurdo. Peço que o Ministério Público tome providência o mais rápido possível. Porque o povo de mãe d'água merece uma água limpa, uma água potável, tá? Foi dado o meu recado. Vereador Luiz Carioca, de mãe d'água. Um abraço para vocês. Bom, eu estou na linha agora, novamente, né? Com Luiz Ricardo, conhecido como Carioca, vereador da cidade de mãe d'água. Ele vai falar com a gente agora. E aí eu pergunto ao senhor, qual é a posição enquanto da Câmara Municipal? O que é que a Câmara Municipal, eu vejo que tem os vereadores da oposição, mas a Câmara está coesa, está todo mundo junto em prol de resolver esse problema. O que é que a gestão municipal diz, Carioca? O que é que a gestão fala? Outra coisa, vocês já levaram ao Ministério Público? O Ministério Público já deu um parecer? Que você possa dar uma explicação ao povo de mãe d'água que está nos acompanhando agora. Boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Meu nome é Luiz Ricardo, sou do município de mãe d'água, aqui mais conhecido como Luiz Carioca. E o que acontece? Hoje estou vereador e algumas semanas atrás foi feito, através de nós, vereadores da oposição, uma análise da água que é distribuída no município de mãe d'água. E foi feita pela Cajepa e pelo laboratório da Prefeitura Municipal de Patos. E essa água realmente está totalmente comprometida. Ela está com várias bactérias, ela está com cloriforme fecais no nível altíssimo, está com a bactéria chamada E. colis. Essa bactéria, ela pode causar doença renal, infecção urinária, sangramento nas fezes. Então, é muito complicado. Coisas que vêm acontecendo com várias pessoas no município de mãe d'água. E nós, vereadores da oposição, estamos cobrando, desde então, uma ação imediata da Prefeitura Municipal de mãe d'água. Que até agora não foi feito nada, tá? Nós estamos acompanhando, não foi feito nada. Agora que começou a limpeza de algumas caixas, né, da água, que são caixas que são distribuídas com água. E essa mesma água, ela está sendo distribuída nas escolas. Hoje, tá? Por sinal, eu peguei, fui na residência, que hoje está recebendo água, e tirei a amostra de uma água. Esta é a água que o povo de mãe d'água está recebendo em sua residência. Olha a cor, tá? Para vocês podem ver, porque é uma água totalmente imprópria. E essa mesma água está sendo recebida nas escolas em que nossos filhos estudam, tá? Onde nossos filhos lavam o rosto. E você sabe que criança pequena, ela não tem noção, tá vendo? Ela pode até consumir uma água dessa, porque a maioria das pessoas estão mandando as crianças para a escola, levando garrafa. Mesmo a escola tendo bebedores, tá? Mas os pais ficam preocupados. E é muito complicado essa situação que o povo vem passando, tá? Isso tudo, por quê? Porque o nosso município, ele não tem uma estação de tratamento de esgoto adequado, tá? O que acontece? Que o esgoto, ele é todo jogado no rio, sem tratamento algum. Isso, por vergonha ainda, tendo uma estação de tratamento que foi gasto mais de 1 milhão e 700 mil reais para a construção, que foi inaugurada e ela não funciona. E a água, o esgoto bruto, ele vai para onde? Para o leito do rio, tá? Ele vai para o rio e automaticamente o quê? Contamina o solo. E automaticamente contamina a água que é distribuída para o nosso município. Esta é uma vergonha, sabe? O povo de mãe d'água precisa ser respeitado. O povo de mãe d'água precisa de uma gestão comprometida. Isso eu já solicitei. A Secretaria de Saúde, a gestão do gestor, já solicitei. A Secretaria de Meio Ambiente, tá? Porque se surgir uma doença no povo, ainda mais com a dengue hoje, que ela vem atacando e que, infelizmente, de vez em quando, deixa faltar a tela avicida que é para combater a dengue, você imagina só o tumulto que vai dar no sistema de saúde. E mãe d'água, principalmente, que não temos um atendimento periódico de médico, tá? O nosso médico aqui é só... é escasso. E outra coisa, nós não temos um atendimento noturno, sabe? O povo de mãe d'água, ele fica entregue às baratas, tá? Porque se você procurar um atendimento noturno, você não tem. Mãe d'água tem vários carros locados, tá? E o que acontece? As pessoas, quando passam mal, têm que mindingar um carro, sabe? Para poder transportá-la de mãe d'água para patos. E o que é muito fácil? Eles pegam, eles pegam, tiram o problema do seu município e jogam para o município vizinho. Essa é a situação que mãe d'água hoje passa, tá? Mãe d'água precisa de uma água potável, de uma água limpa, de um tratamento de água, tá? Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E fiquem com Deus aí. E o vereador está de parabéns. Que não fique somente com o Carioca, com os demais também. Dê um grito, continue gritando. Levantem a bandeira, eu acho que está na hora. O prefeito, 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 Cirilo, deixa eu dar uma chamada aqui, Cirilo. Cirilo! Alô, Cirilo! Levanta da cadeira, Cirilo! Tu não está vendo o desmantelho que manda de conta da tua cidade e tu não resolve nada, Cirilo? Já tentando ligar, até nesse telefone, responda as mensagens, o povo todo reclamando aí, Cirilo. Onde é que tu está, Cirilo? O povo está todo mundo perguntando que tu não está vendo isso. Será que Cirilo está tomando essa água, hein, Cirilo? Eu queria estar dizendo aqui que mãe da água está tudo em ordem, mas não, Cirilo. Já é a segunda vez que esse fregador bate na porta do diário e dizendo que não resolveu. Cirilo! Oh, Cirilo! Ele tem dinheiro para comprar algo mineral, né?